Música Linda como o céu e tão profunda como o mar Move até montanhas, não tem cor, não tem idade Quem é que não sabe do que eu quero falar É da amizade, é da amizade Estamos sempre juntos, não importa o lugar Nesse nosso mundo sem fronteiras pra cruzar Vamos repartindo esse amor que faz viver você e eu Eu e você Você e eu Amigos trabalhando você e eu Você e eu Eu e você Amigos trabalhando você e eu Você e eu Um coração Eu e você Uma emoção Amigos trabalhando você e eu Você e eu Uma canção Eu e você Um abração Amigos trabalhando você e eu Amigos trabalhando você e eu Corre como um rio que sabe onde fica o mar Clara como a luz e certa como a verdade Quem aqui não sabe do que eu quero falar É da amizade, é da amizade Ela não tem pressa nem tem hora pra chegar Até mesmo os bichos e as flores vão se dar É só repetir nesse amor que faz viver você e eu Eu e você Você e eu Você e eu Amigos trabalhando você e eu Você e eu Você e eu, eu e você, eu e você Amigos pra valer você e eu Você e eu, coração, eu e você, uma emoção Amigos pra valer você e eu Você e eu, uma canção, eu e você, um abração Amigos pra valer você e eu Amigos pra valer você e eu Amigos pra valer você e eu Amém.